Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano Reis com vocês para mais um vídeo. Hoje eu estou em Sorocaba. Estou aqui na sede da Sorocaps, onde a gente veio aqui para finalizar uma parceria de sucesso, um novo empreendimento, um novo negócio chegando por aí. E eu quero que vocês acompanhem tudo aqui no canal, tá? É o canal que fala sobre empreendedorismo. E eu quero mostrar para vocês que a gente não para. Além das sorveterias, os produtos digitais, além das palestras, a gente está sempre inovando. E hoje é um dia especial. Ali no fundo, vocês podem ver ali, Sorocaps. Eu estou aqui para finalizar essa parceria, uma parceria de sucesso entre o nosso grupo e a Sorocaps. Um produto de qualidade, inovador, que vai ajudar muitas pessoas a terem o corpo perfeito, o corpo dos sonhos. Então a gente está aqui para isso, tá bom pessoal? Fiquem ligados nos próximos vídeos, a gente vai estar trazendo mais informações para vocês aí, tá bom? Forte abraço. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal para poder receber todas as atualizações, para poder receber todas as novidades do que vem pela frente, tá? O sorvete foi apenas o início de uma empresa, de um grupo de muito sucesso no Brasil, tá? Aguardem aí, mais novidades. Tchau. Tchau.